E na manhã de hoje, uma tentativa de assalto deixou um mototaxista gravemente ferido no povoado Gameleira dos Rodrigues, na zona rural de Picos. A gente vai agora conversar com o Carmo Neto, ele que está ao vivo e vai trazer mais detalhes a respeito deste crime. Conta pra gente, Carmo Neto. Boa noite pra você novamente. Boa noite, Geandra. Mais uma vez, boa noite a toda a audiência de Picos e região. Olha, de acordo com informações da Polícia Militar, este crime aconteceu no final da manhã de hoje, por volta das 11h30, quando um mototaxista teria sido esfaqueado na PI que liga a zona urbana de Picos ao povoado Gameleira dos Rodrigues, que fica na zona rural do município. De acordo com informações da Polícia Militar, Bruno de Oliveira Bezerra era o passageiro do mototaxista e o suposto autor do crime. A vítima, identificada como Almir José de Sá, além de ter sofrido as três facadas, também teve o braço quebrado durante a tentativa de homicídio. E olha, a Polícia Militar descreveu que o crime aconteceu da seguinte maneira. O suposto autor do crime, o Bruno, teria contratado uma corrida da vítima até o povoado Gameleira dos Rodrigues. Na altura do condomínio Antonieta, que fica ali na altura do bairro Belo Norte, o suposto autor do crime teria esfaqueado a vítima por três vezes. Ainda de acordo com informações da Polícia Militar, a suposta motivação do crime teria sido porque o Bruno, o suposto autor, devia uma quantia de cerca de R$ 800 a vítima e hoje era o dia de pagar esse débito. A vítima foi socorrida após ter sido esfaqueada e foi encaminhada aqui para o Hospital Regional de Picos. Já o suposto autor do crime foi preso em flagrante pela Polícia Militar e encaminhado à central de flagrantes da Delegacia de Polícia Civil de Picos, onde aguarda os procedimentos cabíveis ao caso de tentativa de homicídio. A nossa produção entrou em contato com o Hospital Regional de Picos, que informou que o Almir, a vítima, o mototaxista, passou por um procedimento cirúrgico na tarde de hoje, um procedimento cirúrgico nas perfurações, nas facadas que ele recebeu nas costas e ele passa bem, está estável, consciente. Além disso, agora ele aguarda para que passe por um novo procedimento cirúrgico em relação ao braço faturado. Olha, Giandre, essas foram as informações sobre essa tentativa de homicídio no povoado Gameleira dos Rodrigues e eu volto com você.